É isso aí gente, vamos falar mais um Fala Terraicos, continuando a falar de teatro e Grotowski. Semana passada nós terminamos os signos dentro do discurso de escala e hoje vamos continuar falando de signos dentro do discurso de escala. Mas ele vai detalhar mais o que são esses signos e onde os atores formam suas cenas, onde eles começam a trabalhar tudo o que precisa ser mais puro, ou seja, os impulsos puros, isso está dentro dos signos. E ele vai dar uma explicadinha melhor para nós o que é isso. Grotowski não estava interessado em reconstruir o comportamento cotidiano no palco. Sentiu que o chamado comportamento natural era uma forma fabricada, que de fato servia para obscurecer a verdade mais do que para revelá-la. Diz que em uma situação extraordinária, um momento de terror, alegria ou perigo, o ser humano não se comporta naturalmente. Um homem em estado espiritual elevado usa signos ritmicamente articulados, começa a cantar, a dançar. Um signo, não um gesto comum, é para nós a unidade elementar de expressão. Então seria aquelas coisas que nós fazemos mais espontaneamente, que nós na situação acenamos o impulso primeiro. Então esse seria o signo que nós precisamos levar para a personagem, lembrando do que está acontecendo na peça. E aí continua. Ele estava interessado no que era natural, não no que era comum ou cotidiano. A mudança também mostra como os signos surgem como parte da expressão natural de cada um e como, depois, podem ser trabalhados como parte de uma técnica formal de teatro. Não é aquilo. Então esses signos seriam tudo aquilo que nós temos que analisar no personagem e como ela agiria nas situações em que ela é colocada. No teatro de Grotowski, o papel do ator é construído de signos, através dos quais os impulsos podem fluir. O signo se torna a forma exterior, perceptível para o espectador. Os signos de Grotowski não devem ser confundidos com as mudras de katalari indiano ou com os iroglifos de atert. Ah, eu vou entender. Então esses signos primeiros seriam essa movimentação exata daquele momento que a personagem vive e que serve para as outras situações que ela vai continuar ali vivenciando depois desse primeiro impulso. Então seria essa situação pura, esse impulso de signo, que vai mostrar a sequência do que aquilo a personagem vai fazer e como o ator vai lidar com a sua situação corporal e psicológica dentro da peça. É isso aí, gente. Continuem conosco, deixe seu like, se inscreva no canal e voltaremos a qualquer momento com mais Paraterráqueos!